E aí pessoal ontem postei um gameplay desse jogo é um homebrew para Mega Drive chamado Xanax pelo que eu entendi o desenvolvedor quer fazer um jogo de nave que misture vários elementos de jogos de nave de Mega Drive Super Nintendo Game Boy e outras coisas mais ok seguinte esse vídeo é uma análise vou mostrar a vocês aqui principalmente os pontos fracos do jogo o ponto forte a proposta eu achei interessante ok vemos aqui tem três naves né três pilotos as naves são iguais só muda poder e velocidade eu vou testar de uma por uma vamos primeiro nessa daqui o poder tem tá no nível 3 velocidade 1 a segunda o poder tá no level 1 é a velocidade 3 a terceira nave tá dois pontos no poder e dois na velocidade vamos ver nesse aqui poder nível 3 e velocidade 1 vamos iniciar o jogo olha só de cara você percebe que a nave é muito lenta né e você tem que dar ainda dois tiros para destruir o adversário deveria ser um tiro só que ele é a nave mais poderosa ou é tão lento que você pode chegar algum momento não conseguir se livrar dos tiros do das naves né inimigas muito muito lenta muito lenta e esse é um do problema de um dos problemas do jogo é que ele o desenvolvedor ele não não pensou bem nisso galera ó é lento demais fica meio até sem lógica né olha isso aí até aqui beleza né aí você vê que até que destrói legal aqui os inimigos né temos ali um poder um um bom é 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 um bom assim eu aperto aqui o botão ser aí solta é meu controle não desconectado aqui galera controle 8 bit do é pro 2 da nesse seus problema de desconectar de vez em quando já falei para o fabricante eles não corrigem isso então volta no assunto do jogo aqui olha só a velocidade aqui ó eu tentando você é lento demais aí galera seguinte você que se interessou pelo jogo eu vou deixar o link aí do desenvolvedor aí vocês comenta para ele dar uma melhorada nisso eu vou comentar também a nave mais mais devagar ela é muito lento demais e o poder que ela é mais mais poderosa ainda tem que dar dois tiros para destruir as naves inimigas né e pior ainda nas outras galera vocês vão ver agora o chefe tem um life muito grande com essa nave aqui ó e da game o vlog né vamos ver a próxima nave com essa nave no chefe você destrói mais fácil né se tiver cuidado para você não ser atingido beleza né mas se for atingido aí perder as vidas já era não tem opção para colocar mais vidas nada vamos na segunda nave agora essa tem o poder no nível 1 ea velocidade 3 que a mais mais rápida aí você já vê ó a diferença já é grande né bater agora também galera não sei se é 45 tiro para você destruir um inimigo não não dá não dá para você destruir não tem condições olha só olha só não tem como só se eu rolo rapaz eu acho que uns 8 a 10 tiro na brincadeira não negócio é demais muito você não destrói quase nada com essa nave aqui e no chefe então aí você fica com a vantagem da velocidade né você até brinca aqui né a velocidade tá boa só que eu acho que o poder dela por ser o que você é mais fraca e o desenvolvedor bota as coisas aqui muito exagerada para o lado ruim aí ficou péssimo você não consegue destruir quase nada aqui ó consegui destruir ainda duas naves ali é muito tiro para você destruir ó ó tá vendo você não consegue se manter numa posição assim pra você destruir todas as naves não você acaba sendo atingido se ela vinha para o seu lado não dá ó não dá então a velocidade da nave tá ok o poder como ela é a mais fraca eu acho que deveria ser 3 tiros para destruir uma nave mas o que é uns 4 5 8 não sei depende da nave também ó deu game over agora vamos testar a que é melhorzinha e mesmo assim não é tão boa que é a que tem dois pontos de velocidade né e dois níveis na velocidade e dois níveis no poder essa aqui galera as naves são iguais né só mudar as cores olha só eu essa é a que deveria é destruir as naves com dois tiros mas parece que é o que 4 e a velocidade né é um pouco lenta ainda mas não é tanto né mas é um pouco lento ainda e aí vocês vê que ela tem o aquele bosta lá que eu tiro na super tiro né você vai destruir das naves ou qualquer coisa que seja ele vai enchendo mas tem um problema demora muito para encher você vê que na hora que eu vou usar aqui quando eu encher eu vou usar é é um forçar um pouco lento você vai usar o chefe quando fiz a no chefe quando apertei o botão o tiro sai tão lento que o chefe saiu do lugar e eu perdi o tiro né porque você raramente você enche ó muito lento tá vendo e não é tão poderoso né para ser maior uma coisa mais impressionante maior né ó ó o tiro ainda é fraco né então é muito muito desbalanceado eu farei o que na minha opinião aqui para corrigir isso a nave que é a mais lenta deveria ser essa velocidade aqui em vez de ser aquela que quase não sai do canto né é a mais rápida realmente deveria ter aquela velocidade da mais rápida porém a que tivesse a velocidade média tivesse no meio termo meio das duas não é para não ter tanta diferença e na questão do poder a mais fraca destruir as naves com três tiros e ela seria mais rápido para mais rápida para ter vantagem claro a média destruir as naves com dois tiros né e a mais lenta que seria essa velocidade aqui destruir os inimigos né aqueles normais com apenas um tiro e olha só como o poder da nave é problemático no chefe não enche nada praticamente você enche nas fases praticamente uma vez só ao conseguir destruir com essa essa aqui é a mais balanceada zinha que você vê que tem um poder médio e tem a velocidade média né mas ainda tá tudo errado e claro não sei se vocês perceberam que aquela fase lá tem a música do fatal fury né negócio muito estranho não achei que ficou legal não se fosse outra qualquer outra música né combinasse mais alguém me ouve galera o jogo é extremamente difícil devido esse desbalanceamento aqui das dos poderes de velocidade das naves né é um jogo que você vê assim pode ser legal né também um detalhezinho assim que as naves são todas iguais né fosse diferente é recentemente um colega meu me mostrou um jogo que tem o tem essa tela aqui essa tela de um jogo de super nintendo e cada nave de uma maneira tem isso galera vou finalizando o vídeo por aqui comenta o que você achou vou deixar o link do canal do desenvolvedor beleza até o próximo vídeo valeu e aí e aí o o o Tchau, tchau.